Oi gente, eu sou a Taa, e vocês sabem que dia é hoje? Isso mesmo, hoje é dia do lançamento de Pokémon Sword and Shield! E eu, como boa treinadora Pokémon, resolvi jogar o Pokémon Sword aqui com vocês no canal. Então eu vou fazer a série de Pokémon Sword, a gente vai dividir, acho que entre os ginásios, aqui os episódios do canal, e eu vou lançar um por dia até o fim da campanha, combinado? Então, vamos começar, que eu tô super ansiosa! Então, olha só, eu já tô com o Switch ligado aqui, eu combinei com o David Jones que ele ia pegar o Shield e eu ia pegar o Sword, aí no fim das contas eu descobri que a Pônita de Galar, que é aquele unicórnio fabuloso, tá no jogo dele, depois eu vou ter que dar um jeito de pegar. Mas vamos começar, então, que eu estou super ansiosa! Estava testando a câmera aqui no outro Pokémon. Tá bom. Vamos colocar aqui. Podia colocar em Nihongo? Podia, mas não vou. Vou colocar aqui em inglês. Eu deveria, inclusive, pra treinar, né? A minha foto, deixa eu ver a mais parecida comigo, talvez essa aqui, depois eu mudo o cabelo. Se puder, claro. Qual que é o meu nome? Aqui, ó. Pronto. Ok. Que eu vou venha. É bom. Eu tô no YouTube. Ai, meu Deus. Bem-vindos ao maravilhoso mundo de Pokémon. Então, tá apresentando a região de Galar. Galar. Que bonitinho. Que bonitinho. Tá apresentando aquela introduçãozinha básica de todo Pokémon. Que os humanos e os Pokémon vivem em harmonia. E tem alguns que resolvem treinar os Pokémon. E é isso. Vamos lá. O nome desse cara é Rose. E o campeão de Galar é Lyon. É esse cara aí. Gente, queria saber quem que é o consultor de moda dessa pessoa. Ele está de legging, bermuda, tênis de basquete, aparentemente. A capa, boné. Aquela coisa. Você quer usar uma roupa, por que não usar tudo? Olha lá. Ah, agora tem o modo Dynamax. Dynamax. Porque o Pokémon fica gigante. Bicharizade desses, bichos. Ah. Yay. Gente, que bonitinha a casinha. Parece coisa de Harvest Moon. Um Munchlex. Acho que era assim o nome desse Pokémon. Hello, hello, hello. Aham. Ok, ok, ok. Então, estou mexendo no celular e veio me chamar para ir ver a exibição. Ah, essa é minha mãe. Hop. É esse meu amigo. Ah, eu acho que eu imagino que você pode assistir a match agora. Eu tenho um recorde em casa, de qualquer forma. Eu recordo todos os meus irmãos. Ah, ele é o irmão do Lyon. Tá bom. Então, diz que o irmão dele sempre traz presente quando visita, que eu não esqueceria a minha mochila. Mas, claro, eu não vou sair de casa sem minha mochila. Vamos lá. Eu vou ver você na minha mãe depois. Acho que eu tenho que ir para a mina depois. Ah, que fofinha, gente. Eu acordei. Oi. Que bonitinho. Ai, gente. Que fofinho. Ok. Vamos lá para o meu quarto. Achei que a saída era ali por algum motivo. Ai, minha mãe. Eu vou pegar minha mochila. Ai, gente. Meu quarto. Que fofo. Cara, essa decoração de quarto para mim. Olha que era esse poster do Pikachu. Ai, gente. O Eevee. E o Switch. O Switch é igual o meu. Será que ele reconhece o controle? Será que ele reconhece o controle que está ali? Eu vou ver depois com o David Jones se o controle for o mesmo. Porque o meu é esse. Ah, que legal. Vamos ver. O que ele fala do meu Eevee. E será que é porque eu tinha o Pokémon Let's Go Eevee? Que tal o Eevee aí? Ai, gente. Ai, minha bolsa. Poxa, que bolsa... Ah, tá. Deve falar que bolsa fena. Mas eu acabei de ver que a mochila não chegou da minha mamãe. Então vamos ter respeito aí, né? É que Let's Go tinha uma mochila tão fofinha. Ok. Beleza. Então aqui é o menu. Vamos salvar. Ok. Beleza. O que mais tem aqui? O mapa da cidade. Ó o roto. Caramba. Tá bom. Então quantos... Aqui é uma cidade. Aqui deve ser outra com estádio. Aqui. Não. Estádio deve ser um aqui. Um aqui. Um aqui. Ah, esse aqui são os estádios. Né? Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah, tem dez. E esse aqui? Bom, não sei. Muito bem. Vou falar com a minha mãe antes de sair de novo. Ok. No going to the forest for the two of you. Ok. O que que tem aqui? Nada, né? Ah, a tela de loading é o mapa. Ai, gente, que fofinha. Ai, tem o... Tem um pokémon aqui. Que bonitinho. Tem o Butterfree ali no canto. Ai, gente, pokémon com a ovelha. Ai, que fofinha. Ok. Então, estou protegendo aqui a minha ovelhinha. O portão fechado. Eu nem sei onde é a sua casa. Você vai postar corrida comigo até a sua casa. Oi, quem é você? Aham. 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 Posso batalhar com a pessoa só andando por aí. Ok. Então, não posso passar pra cá ainda porque o Hopes tá me procurando. Isso aqui é suspeito, né? Provavelmente eu vou batalhar com alguém aqui. Aqui é uma garagem. Nossa, que casa, hein, gente? Vixe. Aham. Então, a mãe do Hopes. Então tá. Falou que o irmão dele ainda não tá ali e que ele precisa ser paciente. Ele chegou na estação Wedgerhurst. Wedgerhurst. Tá bom. Ok, a gente vai buscar o irmão dele na estação. Muito bem. Ele vai esperar por mim lá na rota. Oi, mãe do Hopes. Tudo bem? Ah, eles vão fazer um churrasco ali no jardim depois. Como que é a casa do... Vamos ver. Quem que é essa? Eu acho que deve ser a avó. Ah, esse aqui deve ser o quarto do Leon. Tá todo meio arrumado. Ó, coisa de academia. Do outro lado, esse aqui deve ser o quarto do Hopes. Eu gostei já dos posters que ele tem aqui na parede. Um Gengar. Uma Champion Charizard. Tá bom. Vamos descer. O que que tem aqui? É sala. Esse gatinho eu ainda não sei quem é. Miau. Bonitinho. Olha aqui. Troféu. Uhum. Esse deve ser o voo dele. Uhum. Muito bem. Então vamos pra lá. Aqui não tem nada. Estação pra cá, então. Vamos lá. Uhum. Ok. Então ele me explicou que na grama alta eu posso encontrar com Pokémon. Pokémon e como eu não tenho nenhum Pokémon comigo pra me defender, é bom evitar passar pela grama alta. Então a rota 1. Ó, aqui. Ah, eu queria ir pra lá. Não posso. Não? Tá bom. Ai, gente, que bonitinha a cidade. O que que tem pra cá? Não posso ir pra lá. Nossa, tá a galera aqui esperando o Leon. Gente, quem vestiu esse moleque? Ok. Meio Jojo. Hum, hum. Ok. Então seu campeão está de volta. Prometo dar o meu melhor para entregar as melhores batalhas pra vocês assistirem. Então ele é invencível. Todo mundo tá treinando. Mas a estalizagem é muito forte pra qualquer um de nós conseguir ganhar de você. Vamos lá. Tô falando que ele quer que todos os treinadores de Galar treinem para se tornarem os mais fortes do mundo. O Charizard concordou aqui. Concordar na língua do Charizard. Ah, irmãozinho. Caramba. Ele falou que ele cresceu uma polegada e um quarto. Desde a última vez que ele viu o irmão. Caramba, hein? Ele acertou. Agora eu estou conhecendo ele, ó. O irmão dele fala bastante bem. Uhum. Ele é o campeão de Galar. É, eles chamam ele de O Invencível Lyon. Unbeatable é que não pode ser derrotado. Acho que Invencível tá bom aí. Aham. Coloquei eu e ele, gente, pra dar uma surra no irmão. Ai, gente. Essa pose. Vou começar a fazer essa pose na vida real. Vou falar tchau, gente. Bom. Uhum. Uhum. Vamos ver se eu for certeza que o Galar é o campeão. Ok, 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 ok. Ai, gente. Espero que nesse jogo dê pra você andar em cima do Pokémon igual no Let's Go. Uhum. O Hop tá cobrando o presente dele. Ah. Ele trouxe os Pokémon pra gente. Ah, gente. Que legal. Bom, se vocês me conhecem, vocês já sabem qual que eu vou pegar, né? Ai, gente. Esse coelhinho é muito fofo. Ah, que fofinho. Ai, gente. Todos são muito fofinhos. Ai, tadinho. Ih, Medrozinho. Ai, meu Deus. Ai, gente. Que fofura. Gente, que fofura. Todos. Eu já sei qual que eu vou pegar, mas eu vou passar. Aham. Ó, vou passar em todos pra vocês verem. Então, esse aqui é o Grookey. Ele é de tipo grama. Uhum. Vamos lá. Sabe o mais triste? É que eu vou pegar um, o Grookey vai pegar o outro e vai sobrar um. Então, o Scarbunny, ele é de fogo. E temos o sabão. Então, ele é do tipo água, né? E aí? Qual será que eu vou pegar? Quem me conhece sabe que eu sempre começo as minhas aventuras Pokémon com tipo água. Então, eu vou no Subble. Sempre começo com Pokémon tipo água. Ai, gente. Ele é muito fofinho. Meu Deus. Todos são muito fofinhos. Ah. Eu vou dar um apelido. Eu sempre dou um apelido pro meu principal. Vamos ver se eu sobe. Perde um pouco o sentido isso que eu faço depois que ele evolui, mas... Então, gente. Deixar ele fofo. Ai, gente. Ele ficou fazendo assim. Que fofinho. Ai, tadinho. O Grookey ficou. Ai, o Scarbunny é muito fofinho também, gente. Tadinho. Ah, tá. Ah, tá bom. Ai, que fofinho. Achei que ele ia ficar sozinho. Ok, a gente vai jantar primeiro. Depois a gente vai batalhar. Ó, louco. Tá louco. No dia seguinte. Passamos a noite inteira com o bichinho. Acredito você nos seus pokémon. Vamos ver o meu pequeno more rivals for me. Vou ter pra gente continuar treinando, que um dia pode ser que nós viremos rivais à altura dele. Ok. 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 Então eu vou batalhar com o Hoppy, aí quem ganhar batalha é com o Guion. Acredite no seu parceiro, pokémon. Vamos lá. Certo. Vamos então ver. Ok. 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 Então o Hoppy tá falando que ele estudou muito. Porque ele sabe exatamente o que fazer pra ganhar. Tô até nervosa aqui. Injusto, hein? Ele tem dois pokémon. Eu só tenho um. Pois é. Vamos lá. Eu não sei esse Wulu do que que ele é. Caramba. Tá bom. Vamos lá. Second. Tá. No palm. Vamos lá. Vamos lá. Tadinho. Eu quero o Wulu também. Já evolui. Ah, boa. Water Gun. Ai, gente. Vamos lá. Mas é que, né? Eu podia... Eu nem sei se eu tenho o pote. Ai, ele é de fogo. Eu tinha esquecido. Por um instante eu tinha ignorado isso. Vamos lá. Então tá tudo certo. Mas pode vir quantos pokémon você quiser que eu derroto todos. Vamos lá. Tadinho. Primeira batalha do coelhinho. Ele já levou um pau. É, olha aí, ó. Eu derrotei dois pokémon dele com um só. Eu tenho um favor pra me pedir. Ah, tá. Ser uma rival do Hopp. Gente, no Japão tem um conceito de rival que não é aquela pessoa que você odeia. Aquela pessoa que você admira a ponto de falar. Eu vou ser melhor que você. Tipo, você pode ser meu melhor amigo. Eu vou ser melhor que você porque eu te acho incrível e eu vou ser mais incrível que você. É tipo isso no Japão. Pelo menos é tudo. É isso que a gente vê em todos os animes e jogos de pokémon aí da vida. Tá, então ele já tá falando da questão do ginásio. Se a gente quiser batalhar em ginásio, a gente tem que treinar um pouco. Então ele vai me dar uma Pokédex. Aham. Ok. Aham. Então complementaram a Pokédex. Mesma coisa dos outros pokémon. Aham. Aham. Ok. Vou avisar a minha mãe que eu vou embarcar na minha aventura. Ah, meu Deus. A ovelha estourou a cerca. Quer ver? Ah. Pois é, né? Ok. Então a ovelha fugiu e ali é perigoso e a gente tem que pegá-la de volta. Vamos lá. Slumbery Weld. Que fofinho. Ai, gente. Aquele cenário que apareceu a Ponytan, não é? Eu falo Ponytan, mas é Ponytan, né? Bom, a neblina tá ficando muito densa e se a gente não achar logo o pokémon, a gente vai entrar em casa. Opa. Opa. Ai, gente. O esquilo puxa chuto. Ai, gente. Chegou pra ver. Nossa, coitado desse esquilo. Ah, eu não tenho pokébola. Queria pegar o bichinho já, não vou poder. Ah, o que que é isso aqui? Info. Ah, eu tenho as informações aqui deles. Tá. Ah, legal. Poxa. Olha o que ficou andando, é só na espreita aqui dentro da grama. Ha. Ai, gente. Já corrigi, não. O que de... Bom, já que eu não vou capturar, então vou partir pra agressividade aqui, ó. Vou usar o Water Gun mesmo. Olha, daria pra eu ter capturado também. Poxa. Cadê? Tem outro aqui? Tem mais? Não posso capturar mesmo, então depois eu vejo. Mas a ovelha faz isso? Ela uiva? De novo esquilo bochechudo. Tá. Tá. Pass. 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 Trans nimmtwayo. Pass. 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 Ah, o Hugo tá com problemas, então ele deve ter encontrado um bichão feio. Vixe, o que vai aparecer? Mas já? Não, gente, mas... Posso fugir? Gente, esse não é o lendário já do jogo? Vamos tentar dar um soquinho aí. E aí E aí Vixe! É, né? Coisinha básica Se tem um pokémon só, você encontra o playdare do jogo Li, como você não se encontrou aqui? Uhum, falou que ele estava esperando a gente A gente nunca chegou lá, então ele veio procurar Ah, simples assim, ele já achou a ovelha Muito bem, vem a bronquinha básica Que a gente sabe que esse lugar é fora dos limites Mas que mesmo assim a gente teve muita coragem de ter vindo aqui O que importa é que a ovelhinha está bem, né? O Lulu Então, falou que eles foram atacados por um pokémon doido Doido não, bravo, né? Está explicando que nenhum dos nossos ataques funcionou nele Falou que parecia que atravessava ele Muito bem, falou que tem os rumores de um pokémon assim Mas que talvez nós dois sejamos os que vão revelar esta verdade algum dia Se a gente ficar forte bastante Ok Todo mundo feliz Ok, ok, ok Então tem que voltar para casa agora para avisar a minha mãe que eu vou sair Minha jornada Certo? E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Aguardem que amanhã tem mais um episódio da minha saga de pokémon sword Beijo Tchau, tchau